Eu já tô vendo o final dessa história Um barbedranto querendo de volta Aquela boca boa, aquele mulherão E olha eu de novo na frente do seu bordão Já me avisar que ela não é mulher de casar Um metro e setenta e cinco faz homem chorar Agora é tarde, eu já provei a dor em seu sabor Por isso eu quero, quero, quero ela de novo Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Eu já tô vendo o final dessa história Não tá bebendo, querendo de volta Aquela boca boa, aquele mulherão E olha eu de novo na frente do seu portão Já me avisaram, ela não é mulher de casa Um metro e setenta e cinco faz a me chorar Agora é tarde, eu já provei a dor e seu sabor Por isso eu quero, quero, quero ela de novo Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Essa mulher é top, top Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque é top, top, top Meu Deus, essa mulher é top, top Quando ela faz amor comigo é top, top Seu corpo no espelho é top, top, top Eu quero ela porque tá, tá, tá Meu Deus